Segundo dia, começando agora de jejum, eu não imaginei que seria tão difícil assim, eu me acostumei, ó, eu costumava comer apenas uma vez por dia e depois que eu viajei no mês de maio, comecei a comer duas, três, quatro, cinco vezes por dia, eu fazia a dieta do carnívoro e quando eu voltei eu comia um monte de arroz, um monte de doce, como você bem sabe no primeiro vídeo, se você não viu vai lá e eu não imaginei que hoje de manhã eu simplesmente não funcionaria sem comida, eu estou fraco, eu estou com sono, eu estou... Não, engraçado, eu não me sinto mal-humorado, eu acho que ainda por causa do 5HTP que eu tomei antes de ontem, ainda está fazendo efeito, o 5HTP está me deixando relaxadão Estou aqui, tranquilo, antes de começar o vídeo eu esqueci de falar, se inscreva no canal, dê joinha, tá? Deixe joinha no vídeo para que ajude na divulgação e para que umas pessoas vejam a minha experiência de jejum de 3 dias Eu ainda penso assim, né, em tomar eritirosina ou alguma coisa assim, mas eu não vou tomar não, eu vou seguir esse negócio aqui o mais puro possível Compeço para vocês que uma coisa saiu do meu controle, uma das coisas foi o fato de que hoje de manhã eu saí, né, como você pode ver aqui Eu estou com culpa de sair e tudo mais, e aí eu tomei café porque senão eu pensei, eu vou dormir aqui mesmo, eu não quero conversar com ninguém Ah, já se eu queria tomar café e descansar Então a única coisa que eu fiz foi tomar café, talvez eu tome mais um café hoje porque eu vou ter que sair de novo Então, uma coisa que eu aprendi, e é uma lição extremamente valiosa, entendeu? Se você tem algum compromisso importante, que nem eu tenho hoje à noite, então não comece o seu jejum, entendeu? Eu vou levar esse negócio até o final, por quê? Porque eu prometi para mim mesmo e aí eu fiz o compromisso com vocês Tirando isso, o que é que é mais que eu sinto? Eu sinto já, o estômago aqui, ele está produzindo ácido, mas é um ácido que ele está produzindo à toa Então isso acaba deixando, você sente que o estômago ele quer, ele quer comer, ele quer comer Mas eu já passei por isso, eu sei que eu não vou morrer, ainda mais porque eu estou pesando 64kg Eu já cheguei a fazer jejum, pesando 60kg e mesmo assim vivi Acho que fiquei 4 dias fazendo jejum e mesmo assim vivi Então acredito que vai dar tudo certo dessa vez também O que mais tem para falar? Não sei, vamos então pesar, né? Vamos pesar? E sabe o que é? O duro, né? O duro, eu ia até colocar isso em vídeo, mas eu não vou colocar em vídeo não Porque eu estava tão fraquinho, mas tão fraquinho que eu pensei assim, né? Eu queria filmar essas comidas aí para vocês verem, né? Que hoje eu tive que comprar o café em algum lugar, eu estava fora de casa Eu fui numa loja de conveniência e tinha lá aqueles marmitex, sabe? Feito lá na hora, os PF, almoço PF aí no Brasil e aqui no Japão Se chama outra coisa Só sei se isso aqui estava maravilhoso, lá estava muito bonito, então Agora vamos aqui, prova do relógio, sábado, 6 de julho, a 1h29 da tarde Eu não estou fazendo esse vídeo aqui às 4 horas porque eu quero dormir E depois de dormir, descansar mais um pouco Antes de fechar o vídeo eu tenho que provar, né? Quantos quilos eu estou aqui Então eu vou me pesar agora, depois eu volto aqui só para dar um agradecimento Agradecer aí às pessoas que estão acompanhando e muito obrigado mesmo por estar acompanhando e vendo esse vídeo Vejo vocês amanhã Ah, não, não, tem que pesar, espera só por aqui, pesar Então vamos ver aqui mais uma vez, sem calça aqui, sem peso extra, vamos ver quanto eu perdi Tá bom, então em apenas um dia Menos de um dia, na verdade, eu já perdi 800 gramas? Isso, 800 gramas, sendo que eu acabei de tomar água agora, então você chuta já que eu perdi 1kg agora, impressionante Esse é o resultado, esse é o resultado de um dia, quase um dia sem comer Espero que vocês tenham gostado Mas assim, só o fato de ter ficado esse tempo inteiro sem comer Eu já sinto que, não sei porque minha pele parece mais limpa, menos oleosa Também eu estava crescendo meio que uma espinha aqui dentro do meu queixo E ela já diminuiu, então eu posso sentir que o meu corpo está transformando todo o lixo em energia Só que ele não quer, ele não quer, ele está se fazendo difícil Amanhã eu espero estar melhor e amanhã eu mostro para vocês como é que eu estou no próximo vídeo Lembrando que se eu ver alguma situação de perigo, ficar tonto por causa da pressão baixa Eu vou comer, eu não estou nem aí e vou mostrar para vocês eu comendo, tá bom? Então, até amanhã